Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da ESA? E está encontrando dificuldades para estudar matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MBP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Como aprender matemática para a ESA 2020, parte 11. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E, claro, caso você não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, pessoal, vamos à nossa gasolina, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP, Ivan Felipe. Olha que depoimento bacana. Quero deixar aqui o meu depoimento. Nunca fui muito bem em matemática. E não fazia concurso nenhum por medo da matemática. Era muito preguiçoso e não fazia as questões. Mas o método MPP me salvou. Estudei somente pelo método MPP. Fazia todas as questões todos os dias. Fiz o concurso e gabaritei matemática. Não acreditei quando corrigi a prova. Foi muito surpreendente. O método funciona mesmo. Agradeço ao método MPP por isso. Obrigado, Ivan Felipe. Então, pessoal, sem palavras, resumindo. Estamos no caminho certo. E isso pode acontecer com você na prova da ESA. Eu tenho certeza que pode. Mas é aquilo. Você tem que tomar uma atitude. Não adianta eu ter a certeza. Não adianta de nada. Você tem que tomar uma atitude. Tem que partir de você. Eu acredito. Resumindo, eu acredito que é possível. Mas não basta somente eu acreditar. Eu sei que matemática realmente cria esse trauma na vida do aluno. Mas estamos aqui realmente para ajudá-los. Nossa principal, né? A ideia disso tudo aqui foi sempre ajudar vocês da melhor maneira possível. Então, pessoal, já comece agora tomando uma atitude. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos para mais um aulão da ESA. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá que a gente bate um papinho. E agora a bola rolando. É de verdade. Olha aí a nossa primeira questão. Começamos aí com logaritmo. Vamos lá. Zero trauma. É isso aí. Simbora. Se log de x representa log na base 10 de x, então o valor de k está o quê? Log de k é igual a 10 menos log de 5. Então, pessoal, questãozinha muito batida. Que cai sempre uma de log na prova da ESA. Então, vamos lá. Vamos resolver essa equaçãozinha. Está aqui. Tranquilidade. Log de k igual a 10 menos log de 5. Então, eu vou jogar o log de 5 para o outro lado. Aí vai ficar log de k mais log de 5. Isso tem que ser igual a quanto, Marcão? 10. Por quê? Porque quando troca de lado, muda o sinal. Só que tem uma parada no logaritmo que você tem que memorizar isso. A soma vai virar um produto. Você vai juntar aquilo ali e vai virar um produto. Legal? Então, sempre que você somar o log, ele vai virar um produto. De que forma ele vai virar um produto? Olha que legal. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que log de 5k. Então, log de k mais log de 5k é a mesma coisa que log de 5k. Aí matamos a questão, pessoal. Por quê? Log de 5, quando não tem nada embaixo, significa que a base é 10. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, pessoal, aplicando a propriedade. Log de k mais log de 5, vou juntar. Vai virar log de 5k. Isso é igual a quanto? A 10. Melhorou aqui um pouquinho. Só que quando não tem nada embaixo, subtende-se que a base é 10. Aí, pessoal, basicão. O básico do básico. Todo logaritmo tem o poder de se transformar em uma equação exponencial. Uma exponencial disfarçada. Até brinco, né? Todo logaritmo é uma exponencial disfarçada. Agora, como é que a gente transforma esse logaritmo em uma exponencial? Muito simples. A gente vai pegar aqui, o princípio da voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse. Sempre. Então, como é que vai ficar ali a exponencial? 10 elevado a 10 é igual a 5k. Simples assim. Beleza? 10 elevado a 10 é igual a 5k. Então, k vai ser igual a 10 elevado a 10 dividido por 5. Aí, o aluno tem que ser malandro. Quem é 10 elevado a 10? É a mesma coisa que 10 vezes 10 elevado a 9 dividido por 5. Aí, eu vou passar o facão ali, ó. No 10 e no 5, ó. Pou! Pou! E consigo, então, matar a questão. Por quê? 10 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 2. Então, conclusão. K é igual a 2 vezes 10 elevado a 9 potência. Vamos lá, marcar o V da vitória? Não cortou nada ali. Tudo lindo. Gabarito. Letra A. A, D. Aprovado no concurso da ESA. Então, pessoal, quando soma, você vai juntar. Só que quando você junta o logaritmo, você não pode esquecer de multiplicar. Aquela soma vira uma multiplicação. Vou até sinalizar aqui para você. Legal? Essa soma vai virar uma multiplicação. Show de bola? Zero trauma? Passamos aí pela primeira questão. Eu tenho certeza que esse ano vai cair uma questãozinha de log. E a prova está chegando. Então, temos que antecipar os estudos. Não deixe para estudar em cima na hora. E, se eu não me engano, há rumores aí que a prova vai ser em julho. Cuidado, que está chegando e o tempo não para. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Cuxilou cachimbo cá, hein? Vamos lá. Lágrimas rolaram nessa primeira questão. Sentir um trauma aí rondando os ares desse olhão. Então, se liga aí. Vamos lá. Do logaritmo, passamos para o polinômio, pessoal. Que é o trauma realmente da galera. Ah, bota sempre uma questão de polinômio, não sei o quê. Então, está aí uma questão de polinômio. Vamos lá. Eu tenho toque. Vou repetir aqui novamente o meu traço. Eu tenho toque. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Questão de polinômio. Vamos lá. Obtenha o valor de K, sabendo que o polinômio Px é divisível por 2x menos 4. Então, pessoal, se ele é divisível, significa que o resto é zero. Então, vamos utilizar aqui o teorema do resto. Como é que funciona o teorema do resto? Primeiro passo, vamos pegar aqui o divisor e vamos igualar a zero. Teorema do resto. Vou até anotar aqui para ficar bonitinho para vocês. Vou colocar aqui o teorema do resto. Tudo lindo. Primeiro passo, vou pegar aqui o divisor e vou igualar a zero. Então, 2x menos 4 é igual a zero. 2x igual a 4. x igual a 4 dividido por 2. Tranquilão na nave. 4 dividido por 2, zero trauma. Vai dar quanto? 2. Legal. O que significa isso, pessoal? Como é que funciona o teorema do resto? Vamos lá. O que significa isso? Nós chamamos o x igual a 2? Então, na hora que a gente pegar o 2 e colocar no lugar do x, o resultado desse polinômio tem que ser igual a zero. Por quê? Ele está falando que é divisível. Em outras palavras, p de 2 tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Resumindo, é isso. A gente não encontrou ali x igual a 2? O que a gente vai fazer com esse 2? A gente vai substituir no polinômio. Mas, quando a gente substitui o 2 no polinômio, no lugar do x, o resultado tem que ser zero. Por que tem que ser zero? Porque ele fala na questão que é divisível. Em outras palavras, está aqui bonitinho, p de 2 tem que ser igual a zero. Então, aonde tem o x, eu coloco quanto? 2. Então, vai ficar, preste atenção, 2 à quinta, mais 4 vezes 2 ao cubo, no lugar do x, eu estou colocando quanto? 2. Menos, olha o inimigo agindo aqui, menos 3 vezes 2, mais o k, e isso tudo tem que ser igual a quanto? Zero. Agora, eu vou no sapatinho ali, fazendo as continhas. 2 elevado à quinta, vai dar quanto? 32. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 4, 32. Menos 3 vezes 2, vai dar menos 6. Isso, mais k, e o resultado tem que ser zero. Aí, mete em brasa. 32 mais 32, vai dar 64. 64 menos 6, vai dar 58. 58 mais k, zero trauma. Pega a visão. 58 mais k, igual a zero. Tieteteca, k, igual a menos 58. Por quê? Passou para o outro lado, fica negativo. Legal? Tudo lindo? Então, gabarito, letra A. Você pediu, nós atendemos. Olha aí uma questãozinha de polinômios, teorema do resto. Do polinômio, passamos para uma questãozinha de conjuntos. Está caindo agora na prova da ESA, conjuntos junto com probabilidade. Probabilidade junto com conjuntos. Então, vamos lá. Olha a questão. Em uma escola particular, foi feita uma entrevista. Olha aí o inimigo agindo. Foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre o curso de língua estrangeira. E 110 alunos responderam que frequentavam o curso de inglês. 28, curso de espanhol. E 20, responderam que frequentavam ambos, inglês e espanhol. Qual a probabilidade desses alunos não frequentarem nenhum desses dois cursos? Então, pessoal, moleza. Vamos montar aqui o diagrama. Temos aqui dois conjuntos. Temos a galera do inglês e a galera do espanhol. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o diagrama. Temos aqui a galera do inglês. Temos aqui a galera do inglês. E temos aqui a galera no espanhol. Quantas pessoas? 200. Está ali. Vamos lá. Esse tipo de questão começamos sempre pela interseção. Para a gente não contar a mesma coisa duas vezes. Simples assim. Então, 20 pessoas responderam que frequentavam ambos. Então, 20 é a minha interseção. Lindo demais. Vamos lá. De trás para frente. 28 responderam o quê? 28 alunos responderam que frequentavam somente o curso de espanhol. Então, somente é esse pedacinho aqui. É essa região aqui. Somente apenas o curso de espanhol. E 110 frequentavam o curso de inglês. Aí já é isso tudo aqui. Só que já tem 20 pessoas ali dentro. 110 é isso tudo aqui. Só que já tem 20 ali dentro. Então, esse pedacinho aqui vou puxar até uma setinha para cá vai ser 110 menos 20. No totalzinho. 110 menos 20 vai dar quanto? Vai dar 90. Legal. Fazendo o somatório ali a união desses dois conjuntos fazendo o somatório dessa galera aqui quanto dá a união dos dois? Vamos lá. 90 mais 20 mais 28 estou somando aquela galera ali. 90 mais 20 110 não é isso? 110 mais 28 vai dar 138. o que aconteceu com o restante das pessoas? Por isso que o aluno erra esse tipo de questão. Por que o aluno erra esse tipo de questão? Porque ele mata as pessoas. É isso aí. Pô, 138 só que ele entrevistou 200 o restante morreu. Então, vai ficar do lado de fora. Então, quantas pessoas ficariam do lado de fora? 200 menos 138 que vai dar 62. Não é isso? 62. Aí, pessoal, um abraço. Troca a palavra probabilidade por chance que aí você nem precisa de fórmula. Então, ele quer saber o quê? A probabilidade de não frequentar nenhum dos dois cursos. Então, dentre essas 200 pessoas, dentre essas 200 pessoas, qual é a chance nesse universo da pessoa não frequentar nenhum desses dois cursos? Pô, Marcão, a chance que eu tenho da pessoa não frequentar nenhum desses dois cursos é a seguinte. Temos aqui 62 chances num total de 200. Eu tenho 62 chances disso acontecer num total de 200. Então, essa é a probabilidade. A probabilidade é sempre parte do todo. Você não precisa usar a fórmula. Pô, ele está pedindo o quê? Pô, nenhum dos dois cursos. Pô, qual é a chance disso acontecer? temos 62 chances. Em quantas? Em 200. Ficou claro isso para você? Agora, na malandragem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir por 2. Simplificando aqui por 2, vai dar 31 em cima e 100 embaixo. que é a mesma coisa que 31%. Então, olhando aqui, gabarito letra A. Então, temos ali 62 chances disso acontecer em 200. Simplificando, deu 31 sobre 100, que é a mesma coisa que 31%. Legal? gabarito letra A e passamos para mais uma questãozinha. Questões aí de concursos anteriores da ESA. Olha essa questão, pessoal. Uma barraca de cachorro-quente ou freguês pode escolher um entre três tipos de pães, uma entre quatro tipos de salsicha e um entre cinco tipos de molho. Identifique a quantidade de cachorro-quente diferentes que podem ser feitos. Então, pessoal, isso aí é o iniciozinho da análise combinatória. É o princípio multiplicativo. O que é o princípio multiplicativo? Multiplicamos as possibilidades. A ideia é sempre a mesma. A ideia é de possibilidades que nós temos de escolha. São possibilidades de escolha. Cinco ternos, oito pares de sapatos e três pares de meia. De quantas maneiras essa pessoa pode se arrumar? O princípio multiplicativo. Multiplica todo mundo. A ideia é sempre essa. Olha o nome. O princípio multiplicativo. Então, temos ali quantos tipos de pães? Três. Temos quantos tipos de salsicha? Quatro. Temos quantos tipos de molho? Cinco. Caiu na provinha da ESA. Multiplicando aí as possibilidades de cada etapa, qual é o valor que encontramos? Vamos lá. Três vezes quatro, doze. Doze vezes cinco, sessenta. Então, tem sessenta maneiras dele montar esse cachorro-quente. Olhando as opções, gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. É isso aí, pessoal. Foi a nossa última questão. Mas não vai embora. Comemore. Parabéns se você chegou até aqui, voltamos aí com a nossa série de aulões para o concurso da ESA. Esse é o décimo primeiro aulão de como aprender matemática para o concurso da ESA. Está tudo aqui no nosso canal. E você, pessoal, tem uma grande, temos aqui uma grande oportunidade para você. A prova está chegando. Sabemos disso. E se você, aquele aluno que realmente tem trauma da matemática, já pensou até em desistir de fazer o concurso da ESA por causa da bendita matemática, pessoal, temos aqui uma grande oportunidade para a gente mudar a história da sua vida. Eu quero, com certeza, cara, eu quero te ver fardado em três corações. Quero te ver lá vibrando e eu tenho certeza que esse curso que preparamos com muito carinho, cara, vai mudar de uma forma muito positiva a sua vida com a matemática. O que nós oferecemos nesse curso? Resumindo, oferecemos um curso de nivelamento, que é o de matemática básica, fundamental. Você não pode deixar de assistir esse curso rapidinho. Você vai relembrar ali operações fundamentais. Não é vergonha. A matemática, deixa eu trocar uma ideia com vocês. A matemática, pessoal, ela pune e ela é muito cruel. Então, às vezes, tem que ter humildade. Temos que dar um passo atrás para poder seguir. Não adianta. Sempre falo isso. Não tem como você aprender, por exemplo, exponenciar o logaritmo se você não domina a potenciação. Não vai rolar. não vai rolar. Então, pensando nisso e resumindo, colocamos no seu curso um curso de matemática básica, um curso de nivelamento. Passou pelo curso de nivelamento, é um processo. Você vai para o curso teórico. Legal? E no curso teórico, olha o nome, teórico. Você vai ter a teoria já associada ao exercício. Tudo em cima do método MPP, para você ganhar tempo na prova, ter a malandragem, saber como lidar com as questões. Tudo isso, você vai ter lá no nosso curso. E, além do teórico e do nivelamento, temos aqui para vocês quatro bônus. Se você está interessado, se você quer realmente passar na ESA, clica aqui. aqui embaixo tem o link do curso. E lá você, com certeza, terá todas as informações. Colocamos lá tudo mastigadinho para você. E, no final, tem o valor do seu investimento. Temos vários aprovados aí ano passado. Tivemos vários aprovados no concurso da ESA. E esse ano não vai ser diferente. Então, pessoal, está aí o seu passaporte. Está aí a sua aprovação. agora é com vocês. Beleza? O curso está sensacional e a gente vai sempre melhorando. Tem novidades. Vá lá que você não vai se arrepender. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, ou através das nossas redes sociais, página do Instagram ou página do Facebook do Matemática para Passar. Lindo? Recadinho dado? Agora, vamos à nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. Ter problemas é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Então, pessoal, muito fácil você chegar para mim aqui e relatar uma série de situações. Pessoal, até aí estamos juntos. A gente vai chorar. agora, eu quero ver você com a solução. Pô, Marcão, a partir de agora o comprometimento. Eu vou chegar do colégio se você não trabalha. Pô, vou chegar do colégio, vou tomar meu banho, vou cair para dentro. Vou estudar loucamente até a data da prova da ESA. Vou parar de sair, vou parar de ficar no celular, vou parar de jogar videogame. maior o tempo que você perde com o celular. Pô, você fala que eu não tenho tempo. Então, se você não trabalha, aí, cara, eu não vou nem discutir com você. Pô, papai, mamãe, legal, tá aí, né? Comidinha em casa, roupinha lavada, cara, aproveite. Porque isso passa. Enquanto você tem papai e mamãe aí bancando, cara, aproveita para estudar, cara. Porque o tempo passa muito rápido. Aí, quando você acordar, já vai passar o limite de idade, porque tem o limite da idade. Você já não vai ter o mesmo saco que você tem agora. E o guerreiro, ele tem que aproveitar. São as oportunidades. O país aí, na crise que está, com uma forma de estabilidade financeira que você tem para você, para a sua família, as pessoas passam a te olhar diferente. Pô, olha lá, o sargento, o cara passou na prova da ESA. você já começa a ser visto de uma outra forma. Você passa a ter novas amizades. Pô, tudo muda, pessoal. E vale muito a pena. Vale muito. E passa rápido. O curso de formação, ele passa muito rápido. Já tive aí, já fui aprovado em vários concursos militares. Já fui militar. Eu sei o que eu estou falando para você. Ah, mas, por que você não seguiu a carreira militar? Porque eu entendi, eu, na minha concepção, no meu olhar, ali, do militarismo, eu entendi o seguinte, que eu tinha um propósito muito maior na minha vida. Além ali da estabilidade financeira, de você ter aquela vida ali confortável, ser oficial, tudo mais, aquele conforto. eu enxergava o seguinte, caramba, eu tenho um propósito na minha vida. E essa zona aqui de conforto, pô, isso aqui não está legal para mim. Então, pessoal, o que eu enxerguei? O que eu vi? Que eu podia, com o meu humilde conhecimento, ajudar as pessoas, a mudar a vida das pessoas. E o dinheiro seria uma consequência do meu trabalho. Então, quando eu enxerguei isso na matemática, uma coisa que eu sempre gostei e dei de novo, eu falei, caramba, eu posso impactar, eu posso mudar. Concurso público é o que reprova. Cara, incentivar as pessoas. Então, o que eu fiz? Larguei a vida militar, fui fazer lá a minha faculdade, comecei a dar aula aqui nos cursos do Rio de Janeiro e... e... eu posso dar aula